Marmelada, hein? Capinha Marmelada Assim, ó Hoje eu tô pescando assim, o jeito que eu mais gosto é pescar A pegada é rápida Fala galerinha, beleza? Todo mundo na paz aí, na graça de Deus Tô aqui na beira da represa de novo pra fazer aquela pescaria, hein rapaziada Vou mostrar pra vocês um pouco o lugar aí, ó De novo, olha que lugarzinho chique Já tem pescador aí já, e peixe pulando Vou mostrar pra vocês, ó Que o carro fica aqui do lado Alguém pegou peixe bastante aqui, ó Olha quanta escama aqui, hein? Aí rapaziada Olha que lugarzinho chique, hein? Ó Ali pula muito com o naré ali, ó Ali atrás Aqui os lugarzinhos tudo servado Todo dia tem pescador aqui Ali eu vou sentar ali hoje, ó Vou sentar ali Aí Vamos jogar o trato na água E pescar Tô uma pesca bastando no capim aqui Sem isca Tudo jeito, cada um escolhe o seu jeito de pescar Olha que lugarzinho filé Esse aqui é o meu amigo ali, ó Seu Zé Esse aí bate carteirinha aqui, né Seu Zé? Nós estamos na área Ó Já está arrumando as troias dele aqui também, ó E o rapaz pega peixe, hein? Onde saiu as bitelas ainda, não saiu, Seu Zé? Opa, saiu uma grandona mesmo, viu? Onde saiu? Deu filé desse tamanho, não atravessaram na pia o filé Ô, louco Rapaz, ele tem um canal no YouTube também, ó Como está o nome do canal, Seu Zé? É... É José Alves Sobrinho José Alves Sobrinho É, está aqui nas costas Aí, ó, José Alves Tem até camiseta, rapaz Esse aqui é da loja do Laércio Essa, você sabe Eu sempre faço alguma coisinha do Laércio Eu chego lá, o Laércio sabe como é que é? Já faz o grado Eu não pago nada É, mas isso aí é bom mesmo Então, e o pessoal vai da região É uma loja, uma das melhores Atacado, né? Varejo, tem brinde Show de bola É isso aí Aí? Olha, está puxando já as varas, hein Seu Zé? Só que eu mudei Eu joguei ceva lá e vou mudar para cá Tem diferença? Não tem nada, está tudo do lado aí Tá, será? Vamos lá, rapaziada Eu vou arrumar as coisas aqui, ó Vamos pescar o Antio É isso aí Olha aí, rapaziada Então vai ser aqui Beleza? Vou jogar um pouquinho de milho azedo aí Tem ração de coelho também E vamos ver o que a gente tira aí Daí no decorrer da pescaria Eu vou mostrando os peixes aí Mas o lugar é bom, hein E o carro fica ali em cima Fica aqui, ó Na beira da estrada aqui, rapaziada Aí, ó Entendeu? Represa de Piracaia Estou aqui em Piracaia hoje Vamos lá, rapaziada Represa de Piracaia hoje Olha só Ui Chegou, hein O capimzinho Olha o capimzinho Aí, rapaziada Capimzinho, ó Não é grande, mas Os bichinhos estão chegando A minha já comeu Ele estava aqui E ele só leva grandona, né Aí, galerinha Daí Eu falei pra ele assim Olha Não falta não Ele foi jogando pra mim Eu levei, sabe Eu acho que levei quase uns 20 Opa, opa, opa Aí, uma Opa Essa aí tá boa Um capimzinho Meu capim Capim Aí, galerinha Uma e uma No capimzinho Acho que eu tenho dois anzol, ó Tá vendo? Essa aqui é boa Já Lapinha no capim, ó Depois eu vou ensinar vocês A pescar no capim Iscar o capim Já tem muito de vídeo Mas não tem vídeo ensinando Vocês pescar Eu vou ensinar vocês A pescar A hora certa De bater a bicha Entendeu? Aí, galera Eu tô assistindo A boletinha Já comeu a boletinha Capimzinho Marmelada, hein Capim marmelada Aí, eu vou Tiro uma folha Certo? E eu gosto de pescar Dessa maneira, ó Aí, ó Tá vendo? Rasgo no meio Ó Coloco o anzol aqui, ó Seguro Dou uma Uma Duas A terceira Aí Tá vendo? Aí seguro aqui A mesma coisa Na outra Uma Duas Na terceira Físico no meio Aqui Tá vendo? Aí corto aqui Olha como que fica É assim, galera Aí no outro Azulzinho aqui também, ó Azul pequenininho, tá? Azul pequenininho Aí faço a mesma coisa No outro Aí fica assim, ó Vou fazer no outro aqui E eu mostro pra vocês A terceira rapaziada fica dois lacinhos hoje eu estou pescando assim o jeito que eu mais gosto de pescar pequenininho assim a pegada é rápida é isso é isso é tirada a água lá e pegou no automático é legal né meu aí galerinha ela não está dando toque no vinho não aí ó mas tá tudo aqui tem no capim também essa aqui não ai é diferente aí que foi por fora Aí ela se derrota. Nossa, que doleiro que está aqui. Ah, não é essa aí? Galera, mais uma. Ajuda bastante. Eu punho na firma. Olha o cara. Olha o cara. Olha o cara de novo. Esse cara aqui. Fala para você. Olha que é o Roberto Carlos. Olha o cara. 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 Olha o cara.